Mas e aí você deve estar me perguntando, professor, o capitalismo já não existia? Não, gente. Sociedade estamental era uma sociedade que é onde o capitalismo não viria. Então, o que acontece? Quando depois os historiadores vão dividir, eles vão realmente ver esse período das grandes navegações como a fase do primeiro capitalismo. Uma primeira fase do capitalismo que vai ser a fase mercantilista, a fase do comércio. Então, para isso é muito importante essa formação dos estados nacionais. E aí, dentro da formação dos estados nacionais, a gente vai ter os dois estados que vão se formar inicialmente, que é Portugal e Espanha, como está demonstrado aí na nossa imagem, as duas bandeiras dos dois países que, inicialmente, se tornaram Estado-nação. Então, o Estado que nós falamos é Estado-nação, tá, gente? Porque até então, os povos ainda viviam em forma de impérios, como vocês estudaram lá no sexto ano, né? Ou então, em grupos, em sociedades hidráulicas, né? Aí, o que acontece? Há um processo de ampliação desse capital, né? Essa burguesia que vocês viam lá no início da Idade Média, que ansiava pelo poder, né? Ela já não conseguia mais ficar ali vivendo nos burgos. Então, elas tinham que, de alguma forma, ampliar o seu mercado. Então, Portugal, por questões marítimas, né? Foi o primeiro, logo, a gente coloca os doze, porque logo o que acontece? Portugal, por questões geográficas, e por estar já com todo o seu país voltado para o Atlântico, Lógico que ele vai ser o primeiro, e a Espanha por ser o vizinho, né? Então, inicialmente, Portugal vai ser o primeiro, lógico, e a Espanha vai ser o segundo. Mas olha o que diz aqui, ainda na página 37. A guerra, a fome e a pérdia acabaram por desestruturar a sociedade da economia feudal. No final da Idade Média, em decadência dessa situação, o feudalismo entrou em uma profunda crise. Então, gente, a peste negra, como foi que nós terminamos o capítulo 3, ela foi um fator, assim, de suma importância, que fez com que as pessoas saíssem do campo, já que elas foram para o campo, né? Porque os impostos aumentaram, elas saem da cidade e depois elas saem de novo do campo para tentar, de certa forma, se adequar à nova realidade, que era essa expansão, essas grandes navegações nesse intuito, né? Já que a burguesia, de alguma forma, começava a ter um pouquinho mais de poder, já que, geralmente, em todas as sociedades, os nobres e os reis começavam a ter seu poder juntamente com o da igreja questionado. Então, vão surgir pessoas que vão, de certa forma, já pensar, né? Já tinham dinheiro, mas não tinham direitos políticos, em ampliar suas riquezas. Então, no interior dessa crise também estava a burguesia, que era a interessada principal no desenvolvimento do comércio. Depois da peste negra, claro, a sociedade europeia passou por uma profunda desestruturação dos laços de fidelidade, que é aquele laço que vocês viram, que é o laço de suzerania, que eu já falei para vocês, e das relações service. A burguesia e o rei passaram a perder, a perceber que a união das forças seria vital para a construção de uma sociedade baseada no controle. centralizador do rei e na burocratização e regulamentação, gente, de normas de comércio, leis e impostos. Os burgueses, né, que é essa classe aí, apoiavam o processo de centralização monárquica, financiando os exércitos nacionais. Quais as vantagens dessa união, eu pergunto a vocês, gente? As vantagens é que, justamente, a partir do momento que eles vão apoiar os monarcas, eles vão ser uma forma deles ganharem privilégios também, já que eles ansiavam em pagar menos impostos, né, gente? Que aí foi sempre a grande questão dos povos, principalmente a Europa naquele período, certo? Aí nós vamos avançar um pouquinho. E aí, o que é que eles vão atrás, né? A gente fica assim, mas o que é que eles iam atrás, professor, nessas grandes navegações? Gente, eles iam atrás das chamadas especiarias, que era luxo e sabor. Aí é o que diz o nosso slide aí. A burguesia ganhava muito dinheiro vendendo produtos importados, que ficaram conhecidos como especiarias. Esses produtos serviam para temperar os alimentos, eram retirados das colônias, geralmente utilizando a mão de obra que era indígena. Ou seja, porque o que acontece? Esse período das grandes navegações, vem essa questão, vai ser justamente, vai marcar o período de dominação dos povos indígenas, né? Quando eles chegam a tirar essas riquezas para trazer para os países deles, mas explorando os indígenas, tá bom?